E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez E bom, eu tava lá escolhendo nos comentários lá do Moreno Responde 7 Pra selecionar perguntas pro próximo Moreno Responde E tipo, eu percebi que muita gente pediu pra ver esse vídeo aqui E provavelmente eu não vi, porque eu só olho os comentários do Moreno Responde Na hora que eu vou selecionar as perguntas pro próximo Então mesmo assim eu sei que muita gente pediu lá nos comentários Então vamos lá, né? Star Wars Favela, lá do canal Tio Treta 1, 2, 3 Com sabre ligado, ferro derretendo Com sabre ligado, ferro derretendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com data e vender, vai voltar caixota ardendo Que a estrela da morte é Star Wars de favela Que o Tatooine é Star Wars de favela E o Alderã é Star Wars de favela E o Han Solo preparado pra fuder a princesa Leia Na boa é Star Wars de favela O Stafar é Star Wars de favela E a Ferruça é Star Wars de favela E o Han Solo preparado pra fuder a princesa Leia Que o Dantooine é Star Wars de favela E o Root é Star Wars de favela E o Alderã é Star Wars de favela E o Han Solo preparado pra fuder a checa dela Vai! Com sabre ligado, ferro derretendo Com sabre ligado, ferro derretendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com data e vender, vai voltar caixota ardendo Com sabre ligado, ferro derretendo Com sabre ligado, ferro derretendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com data e vender, vai voltar caixota ardendo Vai! Deus! Por que Deus? Meninos, por favor, não se sintam ofendidos Por fa-vor Gente, vocês gravaram esse áudio separado Depois juntaram com a batida original da música? Eu acho que vocês erraram em ter feito isso Porque, tipo, no início até que tava certinho no tempo Mas aos poucos vocês foram começando a perder o tempo Foi perdendo o tempo, foi perdendo o tempo E depois não tinha mais volta, tava tudo atrasado Fica complicado de escutar desse jeito, cara Tipo, por favor, não fica com raiva de mim É, tenta tomar um pouquinho mais de cuidado Tenta... É, a mesma coisa que eu falei lá pro player slayer E, tipo, eu sei que alguns de vocês foram lá no canal do cara Escolhar o baile e xingar ele Não façam isso, gente Por favor Por favor, tipo, o cara tá começando Ninguém começa bom, perfeito, excelente Agradando todo mundo Todo mundo tem os seus erros Todo mundo tem que aprender Todo mundo tem que se desenvolver e melhorar Agora, só porque o cara não cantou tão bem Agora, só porque o cara cantou fora do tempo Vocês foram lá no canal do cara esculhambar ele, cara Se não gostou, é só não aparecer lá É só não aparecer lá, cara Porque eu acho... Eu achei isso uma falta de educação, entendeu? Eu acho que vou até gravar um vídeo Essa semana só sobre isso Pra... Pra conversar com vocês Porque eu acho... Eu acho complicado vocês serem assim, cara Porque vai que se por acaso Vocês pedem pra eu ver um vídeo do seu canal E eu não gostar Vocês vão gostar que outras pessoas Vão no seu canal xingar o que você fez? Você acha isso justo? É divertido fazer isso com o canal dos outros? Algumas pessoas acham, cara Mas eu não acho certo fazer isso, entendeu? Então eu prefiro não esculhambar Eu prefiro dar dica Tentar falar alguma coisa pra melhorar Eu não gosto de esculhambar alguém Eu acho isso meio injusto Porque tipo... Mesmo que não tenha ficado legal A pessoa teve um trabalho pra fazer isso Então... Teoricamente a gente tem que valorizar Pelo menos alguma coisa, entendeu? A galera desse canal, cara Se vocês estiverem vendo esse vídeo Mais uma vez Me desculpa, mas... Por favor, não comentem mais esse erro De gravar o áudio da voz separado E depois jogar a música por cima Ou vocês fazem um acompanhamento Pegam o BPM da música Que é o número de batidas por minuto Você consegue encontrar o BPM de qualquer música aí na internet Quer dizer... Se você conseguir encontrar o BPM, por exemplo De baile de favela Você procura... Por exemplo... Se o BPM dessa música for 83 batidas por minuto Você procura... Digita no YouTube 83 BPM Você vai achar um vídeo Onde tem um contador de 83 batidas por minuto, cara Aí você segue esse ritmo E depois joga o instrumental por cima Ou então faz o que nem eu fiz no meu vídeo de beatbox Lá de Miss Free Business que eu gravei Enquanto você tá gravando Bota o instrumental Ou então a música original de fundo Pra você acompanhar o tempo, entendeu? Porque se você se perder Acontece o que aconteceu nesse vídeo Ficou complicado Ficou ruim de escutar Então mais uma vez, gente Por favor, não fiquem irritados comigo Eu tô falando essas coisas pra... De... Como dica pra vocês melhorarem Por favor Bom, galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um like aí embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Porque graças a vocês Que o meu exército tá ficando grande Bom, se você quiser que eu veja qualquer vídeo Pode escrever o nome do vídeo aí embaixo nos comentários Ou fala comigo no Twitter ArrobaOReactBrasil Bom, galerinha Essa foi a minha reação A Star Wars de Favela Lá do canal de Joutreta Espero que vocês tenham gostado Thank you E até o próximo vídeo